O sertanejo chora o ano inteiro Olhando para sua plantação Está morrendo junto com o seu grado Por volta d'água lá no meu sertão O sertanejo chora o ano inteiro Olhando para sua plantação Está morrendo junto com o seu grado Por volta d'água lá no meu sertão O sertanejo chora o ano inteiro Olhando para sua plantação Está morrendo junto com o seu grado Por volta d'água lá no meu sertão O sertanejo chora o ano inteiro Olhando para sua plantação Está morrendo junto com o seu grado Por volta d'água lá no meu sertão Amanda, chuva meu senhor, Amanda Que faz chover no meu sertão É gostoso ver o sertanejo Assobiando com a chata na mão E no depressa para o seu roçar Colher os frutos da sua plantação Eu te agradeço, ó bondoso Deus Poder ouvir tu minha oração Naquela rocha fez fluir a água Mandar-te chuva para o meu sertão Amanda, chuva, meu senhor, Amanda Amanda, chuva, meu senhor, Amanda Amanda, chuva, meu senhor, Amanda Que faz chover no meu sertão Amanda, chuva, meu senhor, Amanda Amanda, chuva, meu senhor, Amanda Amanda, chuva, meu senhor, Amanda Que faz chover no meu sertão Amanda, chuva, meu senhor, Amanda Amanda, manda, chuva, meu senhor, Amanda Que faz chover no meu sertão Amanda, chuva, meu senhor, Amanda Amanda, chuva, meu senhor, Amanda Que faz chover no meu sertão Amanda, chuva, meu senhor, Amanda Amanda, chuva, meu senhor, Amanda É na força do Espírito Santo Que eu vou louvando a Deus Eu vou louvando a Deus É na força do Espírito Santo Que eu vou louvando a Deus Eu vou louvando a Deus Tudo foi criado por ele Tudo que se fez é pra ele É por isso que eu vou louvando a Deus É por isso que eu vou louvando a Deus Eu vou louvando a Deus Enquanto o fôlego eu tiver Eu vou louvando a Deus É na força do Espírito Santo E eu vou louvando a Deus E eu vou louvando a Deus Eu vou louvando a Deus Tudo foi criado por ele Tudo que se fez é pra ele É por isso que eu vou louvando a Deus É por isso que eu vou louvando a Deus 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 Enquanto o fôlego eu tiver Eu vou louvando a Deus Eu vou louvando a Deus Eu vou louvando a Deus Bate, bate, bate coração Não deixe o primeiro amor Cuidado com o falso Cristo Enganador Alguém já perdeu o que era Primazinha para o Senhor Não vamos perder, irmão O primeiro amor O amor tudo espera O amor tudo crê O amor tudo sofre É no amor que eu vou na fé O amor não tem ciúmes O amor vence o mal Por isso com o coração reto Eu sigo o Pai Bate, bate coração Pra aquele que te deu A vida e a salvação Pois sei que o Senhor Tem o melhor pra mim Por isso com o coração reto Eu vou prosseguir Bate coração Pra aquele que te deu A vida e a salvação Pois sei que o Senhor Tem o melhor pra mim Por isso com o coração reto Eu vou prosseguir Bate, bate, bate coração Não deixe o primeiro amor Cuidado com o falso Cristo Enganador Alguém já perdeu o que era Primazinha para o Senhor Não vamos perder, irmão O primeiro amor O amor tudo espera O amor tudo crê O amor tudo sofre É no amor que eu vou na fé O amor não tem ciúmes O amor vence o mal Por isso com o coração reto Eu sigo o Pai Bate coração Aquele que te deu A vida e a salvação A vida e a salvação A vida e a salvação Pois sei que o Senhor Tem o melhor pra mim Por isso com o coração reto Por isso com o coração reto Eu vou prosseguir Bate coração Pra aquele que te deu A vida e a salvação Pois sei que o Senhor Pois sei que o Senhor Tem o melhor pra mim Por isso com o coração reto Eu vou prosseguir Bate coração Pra aquele que te deu A vida e a salvação A vida e a salvação Pois sei que o Senhor Tem o melhor pra mim Por isso com o coração reto Eu vou prosseguir A vida e a salvação Que tal a gente se entender E a diferença esquecer E amar Sorrir Cantar Cantar Que tal a gente dar as mãos Que os irmãos vivam em união E eu vir a voz do coração E amar Sorrir Sorrir Cantar 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 Oh quão bom e quão suave é Que os irmãos vivam em união É como um olho precioso Sobre a barba de arão Que tal a gente se entender? E a diferença esquecer E a diferença esquecer E a diferença esquecer Amar Sorrir Sorrir Cantar 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 É como um olho precioso Sobre a barba de arão Toca o bom e com suave é Que os irmãos vivam em união É como um olho precioso Sobre a barba de arão Meu amado, por que você brigou com seu irmão? Oxente, bichinho, não faço não, meu filho Jesus te ama, eu também te amo Não ouvi o hino não Amado irmão do som, por gentileza Passa de novo essa música, passa Porque a Bíblia diz no Salmo 133 Ó quão bom e com suave é Que os irmãos vivam em união Porque só assim o Senhor ordena a bênção Para quem vive em união Oxente, bichinho Ainda que não vale da morte eu passar Eu não temerei em meu Deus vou confiar Ainda que não vale da morte eu passar Eu não temerei em meu Deus vou confiar Aquele que com o Senhor habita A sombra do Unipotente descansará Ele é meu Deus, meu refúgio e fortaleza Tenho certeza nele eu posso confiar Não tenho medo do tempo da noite Nem seta que voa de dia Nem peste que anda na escuridão Nem mortandade que assola o meio dia Ainda que não vale da morte eu passar Eu não temerei em meu Deus vou confiar Ainda que não vale da morte eu passar Eu não temerei em meu Deus vou confiar Pode cair mil ao meu lado Dez mil à minha direita não me atingirá Ele ordena o anjo ao meu respeito Em todos meus caminhos para me guardar E me sustenta com as suas mãos Em nenhuma pedra eu não tropeçar Ele é Deus forte e poderoso Ele é o leão da tribo de Judá Ainda que não vale da morte eu passar Eu não temerei em meu Deus vou confiar Aquele que com o Senhor habita Aquele que com o Senhor habita A sombra do Unipotente descansará Ele é meu Deus, meu refúgio e fortaleza Tenho certeza nele eu posso confiar Não tenho medo do terror da noite Nem seta que voa de dia Nem peste que anda na escuridão Nem mortandade que assola o meio dia Pode cair mil ao meu lado Dez mil à minha direita não me atingirá Ele ordena o anjo ao meu respeito Em todos meus caminhos para me guardar E me sustenta com as suas mãos Em nenhuma pedra eu não tropeçar Ele é Deus forte e poderoso Ele é o leão da tribo de Judá Ainda que não vale da morte eu passar Eu não temerei em meu Deus vou confiar Ainda que não vale da morte eu passar Eu não temerei em meu Deus vou confiar O culto hoje vai ser todo diferente Já vejo em muitos crentes uma grande empolgação Só estão esperando o momento De um grande avivamento de poder e de unção O culto hoje vai ser todo diferente Já vejo em muitos crentes uma grande empolgação O culto hoje vai ser todo diferente Já vejo em muitos crentes uma grande empolgação Só estão esperando o momento De um grande avivamento de poder e de unção Vejo o barão que acaba de chegar Trazendo em suas mãos benção para lhe entregar Se liga agora, meu irmão, nesse mistério Tudo aqui é muito sério, é poder de Jeová Vejo o barão que acaba de chegar Trazendo em suas mãos, pensam para lhe entregar Se liga agora, meu irmão, nesse mistério Tudo aqui é muito sério, é poder de Jeová O culto hoje vai ser todo diferente Já vejo em muitos crentes uma grande empolgação Só estão esperando o momento De um grande avivamento de poder e de unção O culto hoje vai ser todo diferente Já vejo em muitos crentes uma grande empolgação Só estão esperando o momento De um grande avivamento de poder e de unção Quando ele chega, a igreja se alegra O poder se manifesta, sua glória sem parar Quando ele opera, não tem quem possa impedir Ele é o grande eu sou, ele está presente aqui Quando ele opera, não tem quem possa impedir Ele é o grande eu sou, ele está presente aqui O culto hoje vai ser todo diferente Já vejo em muitos crentes uma grande empolgação Só estão esperando o momento De um grande avivamento de poder e de unção O culto hoje vai ser todo diferente Já vejo em muitos crentes uma grande empolgação Só estão esperando o momento De um grande avivamento de poder e de unção Receba agora, meu irmão, receba agora O poder e a vitória que acaba de chegar Esse poder está vindo lá do céu Que foi anunciado pelo profeta Joel Esse poder está vindo lá do céu Que foi anunciado pelo profeta Joel Receba agora, meu irmão, receba agora O poder e a vitória que acaba de chegar Esse poder está vindo lá do céu Que foi anunciado pelo profeta Joel Receba agora, meu irmão, receba agora O poder e a vitória que acaba de chegar Esse poder está vindo lá do céu Que foi anunciado pelo profeta Joel A ver a vitória que acaba de chegar Din Appareia e Family Fui anunciado pelo amor No parar, meu irmão, amor Tem na vareta de fogo, neste lugar, o fogo do Espírito Santo, aquecendo este altar Tem na vareta de fogo, neste lugar, o fogo do Espírito Santo, aquecendo este altar O fogo está aqui, em cima do altar, é o poder de Deus, ele vai te batizar O fogo está aqui, em cima do altar, é o poder de Deus, é o poder de Jeová Receba, receba, receba aí, simpa ele te encher Receba, receba, receba aí, simpa este poder Receba, receba, receba aí, simpa ele operar Receba, receba, receba aí, é o poder de Jeová Não falava em línguas, hoje vai falar O vaso está vazio, deixa ele transbordar Não falava em línguas, hoje vai falar O vaso está vazio, deixe ele transbordar É o homem de branco, está neste lugar Receba a sua unção, comece a glorificar Receba, 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 receba aí Sinta ele te encher Receba, receba, receba aí Sinta este poder Receba, receba, receba aí Sinta ele operar Receba, receba, receba aí É o poder de Jeová Não falava em línguas, hoje vai falar O vaso está vazio, deixa ele transbordar Não falava em línguas, hoje vai falar O vaso está vazio, deixa ele transbordar É o homem de branco, está neste lugar Receba a sua unção, comece a glorificar É o homem de branco, está neste lugar Receba a sua unção, comece a glorificar Receba, receba, receba aí Sinta ele te encher Receba, receba, receba aí Sinta este poder Receba, receba, receba aí Sinta ele operar Receba, receba, receba aí É o poder de Jeová Receba, receba, receba aí Sinta ele te encher Receba, receba, receba aí Sinta este poder Receba, receba, receba aí Se para de operar, receba, receba, receba aí É o poder de Jeová Na casa do meu senhor, eu sei, tem poder pra mim Tem, tem, tem poder pra mim Eu sei, tem poder pra mim Na casa do meu senhor, eu sei, tem poder pra mim Tem, tem, tem poder pra mim Eu sei, tem poder pra mim O fogo queima, queima, queima sem parar Entre na roda de fogo, deixa o fogo lhe queimar O fogo queima, queima, queima sem parar Entre na roda de fogo, deixa o fogo lhe queimar Seu poder está aqui, sua glória, oh senhor Manifesta sobre mim Eu me rendo ao teus pés, pois tu reina sobre os céus Seu poder está aqui Sapato de fogo, cajado na mão Eis aí o varão O varão do movimento acaba de chegar Vem trazendo a sua bênção para lhe entregar Não adianta o varão se levantar Hoje a vitória é nossa no nome de Jeová O varão do movimento acaba de chegar Vem trazendo a sua bênção para lhe entregar Não adianta o varão se levantar Hoje a vitória é nossa no nome de Jeová Na casa do meu senhor Eu sei tem poder pra mim Eu sei tem poder pra mim Vem, sei tem poder pra mim Na casa do meu senhor Eu sei tem poder pra mim Vem, vem, tem poder pra mim Eu sei tem poder pra mim O fogo queima, queima, queima sem parar Entre na roda de fogo, deixa o fogo lhe queimar O fogo queima, 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 se para Entre na roda de fogo, deixa o fogo lhe queimar Seu poder está aqui, sua glória, oh Senhor, manifesta sobre mim Eu me rendo aos teus pés, pois tu reina sobre os céus Seu poder está aqui Sapato de fogo, cajado na mão, eis aí o varão Mas sapato de fogo, cajado na mão, eis aí o varão Sapato de fogo, cajado na mão, eis aí o varão O varão do movimento acaba de chegar, vem trazendo a sua peça para lhe entregar Não adianta balão se levantar, hoje a vitória é nossa no nome de Géu O varão do movimento acaba de chegar, vem trazendo a sua peça para lhe entregar Não adianta balão se levantar, hoje a vitória é nossa no nome de Géu Faz sapato de fogo, cajado na mão, eis aí o varão Faz sapato de fogo, cajado na mão, eis aí o varão Sapato de fogo, cajado na mão, eis aí o varão Faz sapato de fogo, cajado na mão, eis aí o varão Sapato de fogo, cajado na mão, eis aí o varão Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação O Senhor da Guerra está conosco, o Deus de Jacó é a nossa salvação Mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação O Senhor da Guerra está conosco, o Deus de Jacó é a nossa salvação Não temerei espanto no atorno, nem peste que ande na escuridão Pode cair mil ao meu lado, dez mil à minha direita não me atingirão Pode cair mil ao meu lado, dez mil à minha direita não me atingirão Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação O Senhor da Guerra está conosco, o Deus de Jacó é a nossa salvação Mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação O Senhor da Guerra está conosco, o Deus de Jacó é a nossa salvação No esconderijo do Senhor habito, na sua sombra vou descansar Ele é o meu escudo, minha força, confio, pois comigo sempre está No esconderijo do Senhor habito, na sua sombra vou descansar Ele é o meu escudo, minha força, confio, pois comigo sempre está Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação O Senhor da Guerra está conosco, o Deus de Jacó é a nossa salvação Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação O Senhor da Guerra está conosco, o Deus de Jacó é a nossa salvação Não temerei espanto noturno, nem peste que ande na escuridão Pode cair mil ao meu lado, dez mil à minha direita não me atingirão Pode cair mil ao meu lado, dez mil à minha direita não me atingirão Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação O Senhor da Guerra está conosco, o Deus de Jacó é a nossa salvação Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação O Senhor da Guerra está conosco, o Deus de Jacó é a nossa salvação No esconderijo do Senhor habito, na sua sombra vou descansar Ele é o meu escudo, minha força, confio, pois comigo sempre está No esconderijo do Senhor habito, na sua sombra vou descansar Ele é o meu escudo, minha força, confio, pois comigo sempre está Ele é o meu escudo, minha força, confio, pois comigo sempre está Em cair mil ao meu lado, dez mil ao meu lado, uma sombra como seed Trós grátis, embora toda o meu lado, desejo inteiro El Irmcychão, quando você está batmos,樹ã é o meu lado, pois com toujours Meu Deus está batido, um célec porcki, vem dizendo Não se severe, não está batido,brumando o meu lado Ele é o meu lado, eu não me atingirão O Senhor do Senhor com ichou v accidentally Levou, talvez seja você imagine,ук mais gostoso com vocês Eu quero ver o meu senhor operar Eu quero ver o meu senhor batizar Eu quero ver o meu senhor derramar poder Aqui em cima do altar Eu quero ver o meu senhor operar Eu quero ver o meu senhor batizar Eu quero ver o meu senhor derramar poder Aqui em cima do altar Se você quiser amor, ele tem pra dar Se você quiser a cura, ele vai te curar Se você quiser um som, venha receber Receba agora, meu irmão Se você quiser amor, ele tem pra dar Se você quiser a cura, ele vai te curar Se você quiser um som, venha receber Receba agora, meu irmão Eu quero ver o meu Senhor operar Eu quero ver o meu Senhor batizar Eu quero ver o meu Senhor derramar poder Aqui em cima do altar Eu quero ver o meu senhor operar, eu quero ver o meu senhor batizar Eu quero ver o meu senhor derramar poder aqui em cima do altar Eu quero ver o meu senhor operar, eu quero ver o meu senhor batizar Eu quero ver o meu senhor derramar poder aqui em cima do altar Eu quero ver o meu senhor operar, eu quero ver o meu senhor batizar Eu quero ver o meu senhor derramar poder aqui em cima do altar Se você quiser amor, ele tem pra dar, se você quiser a cura ele vai te curar Se você quiser um som, venha receber, receba agora meu irmão Se você quiser amor, ele tem pra dar, se você quiser a cura ele vai te curar Se você quiser um som, venha receber, receba agora meu irmão Eu quero ver o meu senhor operar, quero ver o meu senhor batizar Eu quero ver o meu senhor derramar poder aqui em cima do altar Eu quero ver o meu senhor operar, quero ver o meu senhor batizar Eu quero ver o meu senhor derramar poder aqui em cima do altar Eu quero ver o meu Senhor operar Eu quero ver o meu Senhor batizar Eu quero ver o meu Senhor derramar poder Aqui em cima do altar Eu quero ver o meu Senhor operar Eu quero ver o meu Senhor batizar Eu quero ver o meu Senhor derramar poder Aqui em cima do altar Se você quiser amor ele tem pra dar Se você quiser a cura ele vai te curar Se você fizer o som venha receber Receba agora meu irmão Se você quiser amor ele tem pra dar Se você quiser a cura ele vai te curar Se você quiser um som venha receber Receba agora meu irmão Eu quero ver o meu senhor operar Quero ver o meu senhor batizar Eu quero ver o meu senhor derramar poder Aqui em cima do altar Eu quero ver o meu senhor operar Eu quero ver o meu senhor batizar Eu quero ver o meu senhor derramar poder Aqui em cima do altar Se inscreva no canal Tudo posso no Senhor que me fortalece E que me aquece o meu coração Deus é tão bom que abriu a porta Pra eu passar e alcançar a salvação Deus é tão bom que abriu a porta Pra eu passar e alcançar a salvação Quando Ele opera, quem impedirá? A porta que Ele abre, ninguém poderá fechar Quando Ele fecha, ninguém pode abrir Eu tenho certeza que Ele está presente aqui Quando Ele opera, quem impedirá? A porta que Ele abre, ninguém poderá fechar Quando Ele fecha, ninguém pode abrir Eu tenho certeza que Ele está presente aqui Ele está presente aqui Tá sim, para te abençoar Tá tá, e eu já posso sentir Tá sim, o seu poder neste lugar Tá tá, Ele está presente aqui Tá sim, para te abençoar Tá tá, e eu já posso sentir Tá sim, o seu poder neste lugar Tudo posso num Senhor que me fortalece E que alegra o meu coração Deus é tão bom que abriu a porta Pra eu passar e alcançar a salvação Deus é tão bom que abriu a porta Pra eu passar e alcançar a salvação Quando Ele opera, quem impedirá? A porta que Ele abre, ninguém poderá fechar Quando Ele fecha, ninguém pode abrir Eu tenho certeza que Ele está presente aqui Quando Ele opera, quem impedirá? A porta que Ele abre, ninguém poderá fechar Quando Ele fecha, ninguém pode abrir Eu tenho certeza que Ele está presente aqui Tá tá, Ele está presente aqui Tá sim, para te abençoar, tá tá, e eu já posso sentir Tá sim, o seu poder neste lugar, tá tá, ele está presente aqui Tá sim, para te abençoar, tá tá, e eu já posso sentir Tá sim, o seu poder neste lugar, tá tá, ele está presente aqui Assim, para te abençoar, nada que eu já posso sentir Assim, o seu poder neste lugar Tudo posso no Senhor Eu tenho algo para lhe falar De um certo homem chamado Jesus Que deixou o seu trono de glória E veio ao mundo pra morrer na cruz Eu tenho algo para lhe falar De um certo homem chamado Jesus Que deixou o seu trono de glória E veio ao mundo pra morrer na cruz Ele é Jesus, o Filho de Deus Que veio ao mundo pra nos salvar Antes eu andava errante Como ovelha sem pasto para me alimentar Agora eu tenho o pastor Ele é o meu Senhor, nada me faltará Agora eu tenho o pastor Ele é o meu Senhor, nada me faltará Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente Seu poder está presente para nos salvar Vem agora, venha logo, sem demora Receber sua vitória pra tua vida mudar Tu és o vaso, ele é o teu oleiro Que amou o mundo inteiro para nos salvar Vitória, poder e glória Eu sei que ele vai lhe dar Vitória, poder e glória Eu sei que ele vai lhe dar Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente Seu poder está presente para nos salvar Oh, vem agora, venha logo, sem demora Receber sua vitória pra tua vida melhorar Tu és o vaso, ele é o teu oleiro Que amou o mundo inteiro para te salvar Vitória, poder e glória Eu sei que ele vai lhe dar Vitória, poder e glória Eu sei que ele vai lhe dar Vitória, poder e glória Eu tenho algo para lhe falar De um certo homem chamado Jesus Que deixou seu trono de glória E veio ao mundo pra morrer na cruz Eu tenho algo para lhe falar De um certo homem chamado Jesus Que deixou seu trono de glória E veio ao mundo pra morrer na cruz Ele é Jesus, o filho de Deus Que veio ao mundo para nos salvar Antes eu andava errante Como ovelha sem pasto para me alimentar Agora eu tenho um pastor Ele é o meu senhor Nada me faltará Agora eu tenho um pastor Ele é o meu senhor Nada me faltará Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente Seu poder está presente para nos salvar Ó, venha logo, venha logo Sem demora receber sua vitória Pra tua vida mudar Tu és o vaso Ele é o teu oleiro Que amou o mundo inteiro para nos salvar Vitória, poder e glória Eu sei que ele vai lhe dar Vitória, poder e glória Eu sei que ele vai lhe dar Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente Seu poder está presente para nos salvar Ó, venha agora Venha logo, sem demora Receber sua vitória Pra tua vida melhorar Tu és o vaso Ele é o teu oleiro Que amou o mundo inteiro para nos salvar Vitória, poder e glória Eu sei que ele vai lhe dar Vitória, poder e glória Eu sei que ele vai lhe dar Ele é o mesmo ontem e hoje eternamente Seu poder está presente para nos salvar Ó, venha agora Venha logo, sem demora Receber sua vitória Pra tua vida mudar Tu és o vaso Ele é o teu oleiro Que amou o mundo inteiro para nos salvar Vitória, poder e glória Eu sei que ele vai lhe dar Vitória, poder e glória Eu sei que ele vai lhe dar Vitória, poder e glória Jn, 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 jn Vitória, poder e glória Tudo foi criado por ele Tudo que se fez é praia E é por isso que eu vou louvar Minha vida ropa e me dure Na divindade de Deus E é por isso que eu vou louvar Eu vou louvar Enquanto o fôlego eu tiver Eu vou louvando adeus Eu vou louvar Enquanto o fôlego eu tiver Eu vou louvando adeus 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 Eu vou louvar Enquanto o fôlego eu te amo Eu vou louvando a Deus Eu vou louvar Enquanto o fôlego eu te amo Eu vou louvando a Deus 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 É o homem de branco que está neste lugar Receba a sua unção, comece a glorificar Receba, receba, receba ele Sinta ele de encher Receba, receba, receba ele Sinta este poder Receba, receba, receba ele Sinta ele de encher Receba, receba, receba ele Sinta este poder Receba, receba, receba ele Sinta ele de encher Receba, receba, receba ele É o poder de Jeová Seja, receba, receba ele Na casa do meu senhor Eu sei, tem poder pra mim Tem, tem, tem poder pra mim Eu sei, tem poder pra mim Na casa do meu senhor Eu sei, tem poder pra mim Tem, tem, tem poder pra mim Eu sei, 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 tem poder pra mim É o poder pra mim Música Sapatos de fogo cajado na mão, eis aí o varão Música Na casa do meu senhor eu sei, vem poder pra mim, vem vem, vem poder pra mim, eu sei, vem poder pra mim Na casa do meu senhor eu sei, vem poder pra mim, vem vem, vem poder pra mim, eu sei, vem poder pra mim Música Sapatos de fogo cajado na mão, eis aí o varão Eis aí o varão Sapatos de fogo cajado na mão, eis aí o varão Música Sapatos de fogo cajado na mão, eis aí o varão Sapatos de fogo cajado na mão, eis aí o varão Sapatos de fogo cajado na mão, eis aí o varão Música 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 Música